Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Que estáis no céu, santo e picado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu E na mão de cada dia que vai hoje, perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido Mãe livrar, cair em tentação, privado do mal. Amém Cheia de graça, senhora é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Cheia de graça, senhora é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Corre lágrima dos olhos da cocô Corre lágrima dos olhos da cocô O sangue desce pra salvar seus inimigos Corre lágrima dos olhos da cocô O sangue desce pra salvar seus inimigos O sangue desce pra fazer seu inimigos O sangue desce... O sangue desce pra salvar seus inimigos Corre lágrima das luzes daulty Corre lágrima das mãos Agradeça a toalha de renda, ela ficou no altar Agradeça a toalha de renda, quem me deu foi Oxalá Agradeça a toalha de renda, quem me deu foi Oxalá Abença a vovó, se eu precisar eu chamo Abença a vovó, se eu precisar eu chamo Agradeça a toalha de renda, ela ficou no altar Agradeça a toalha de renda, quem me deu foi Oxalá Para sempre seja louvado Agradeça a toalha de renda, quem me deu foi Oxalá